Abacadabra, um toque viva mágica, acredite que tudo é de verdade, abacadabra, um toque viva mágica, é festa todo dia, é só felicidade, a festa tá bonita, não tem aula pra acabar, você tá convidado, vem com a gente dançar, pra ser feliz, pra sempre, é só você cantar, é só fechar os olhos pra magia começar.